E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Ronaldo Magnata, diretamente de Houston, Texas Galera, hoje, no vídeo de hoje, galera, eu tenho a alegria de anunciar para vocês Que eu vou estar saindo de férias, pois é, já tem um tempinho que eu não tiro férias E eu estou indo para um lugar que eu ainda não conheço Pois é, já de morar aqui tanto tempo, eu nunca estive nessa cidade Já viajei para vários estados, essa coisa toda, entendeu? Mas para essa cidade e na companhia que eu vou estar, galera, vai ser bem especial Fiquem ligados aí, porque já já eu vou anunciar para vocês todos os detalhes dessa viagem Que vocês vão ficar sabendo, né? Eu vou estar mostrando tudo para vocês Bem, meu povo, já começa assim o vídeo já deixando o like aí embaixo Já deixa o seu comentário no final, né? Se você quiser deixar o seu comentário agora Já pode deixar, né gente? Mas se você quiser ouvir o vídeo todinho, na completo E deixar aí o seu comentário no finalzinho, também pode deixar Galera, também quero anunciar, meu povo, vocês que ainda não estão participando do sorteio Finalzinho do mês de junho agora, eu vou estar sorteando Dois inscritos Pois é, que cada um vai ganhar 300 reais Pois é, eu vou estar sorteando então dois inscritos para no finalzinho do mês de junho agora Onde nós estamos Quem sabe você não pode ser um dos felizados Então se você ainda não está participando do sorteio, é muito fácil Aí embaixo tem o link do meu videoclipe novo Compartilhe o meu videoclipe novo no seu Facebook E também vai lá na minha página do Instagram E começa a me seguir lá no Instagram E também na última foto que tiver postada lá Você vai escrever assim, ó Inscrito do YouTube Hashtag inscrito do YouTube É só isso que você tem que fazer Quem sabe, né? Você não vai ser um dos felizados Bem galera, aproveitei que hoje eu estou de boa Passei aqui no salão, cortei o meu cabelinho, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Eu fico o dia inteiro de folga, galera Não me preocupo com nada que tenha a ver com o negócio Pra descansar um pouquinho Bem, meu povo A cidade que eu estou indo é Miami Pois é, não conheço Miami Já estive em vários estados americanos Já viajei bastante aqui no país Mas Miami eu ainda não tinha conhecido E eu estarei passando uma semana inteira em Miami Com... Uma figura muito ilustre Uma pessoa super humilde Um cara do bem E eu vou contar pra vocês Será que eu conto? Será que eu não conto? Bem... Vamos comigo porque o dia realmente está começando Eu vou fazer várias coisas hoje Quero ir nas lojas, comprar algumas coisas Já me preparando pra minhas férias E então, no decorrer da nossa conversa aqui Eu vou contar pra vocês então realmente Quem é esse amigo, né? Que a gente vai se encontrar lá na Flórida E... Vai ser show de bola Vem comigo Bem, lá em Minas Gerais tem aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé Então eu vou comer algo aqui bem rapidinho No meu restaurante preferido de café da manhã E a gente continua então com essa conversa Ronaldo Magnata Reggaeton Número 1 Bem galera, enchi a pancinha, comi demais Já estou aqui no Shopping Galeria Vou visitar algumas lojas, tá bem? E... Sempre quando eu venho aqui Normalmente eu compro alguma coisa, né? Principalmente tênis, né? Eu sou apaixonado por tênis E vou numa loja aqui que... É a minha preferida Que é a Zara Vamos lá então Bem galera, olha aí Olha as opções que eles têm pra tênis aqui na Zara Eu gostei desse branquinho aqui Eu vou levar esse branquinho O que vocês acham? Bonitinho, né? Eles têm outras opções, tá vendo? Só que... Eu gosto desse estilo aqui Então é esse que eu vou levar Gostei desse também, galera O que vocês acharam? Olha aí Estou levando os dois Eles têm bastante opções Eu vou levar só o tênis hoje Eu vou dar uma olhada Em algumas roupas Em outras lojas Bem galera Eu não sei se você... Se você me acompanha já há algum tempinho Você pode provavelmente se lembrar, né? Eu tinha outro canal no YouTube Mas eu acabei desistindo Eu cancelei o canal, entendeu? E esse canal que vocês estão vendo agora É um canal que eu abri o quê? Há seis, sete meses atrás, entendeu? Por que eu cancelei o meu outro canal? Por quê? Eu realmente estava bem desanimado, entendeu? Mas, depois que eu voltei para o Brasil Passei por uma fase assim Bem triste e tal Que eu não estava muito bem Mas, graças aos meus amigos Eu consegui então Voltar A ter ânimo, né? Para gravar mais Gravar mais vídeos para vocês, entendeu? E é por isso que eu estou super feliz Em poder anunciar para vocês então Que Daqui a algumas semanas Eu estou indo para Miami E vou estar lá Passando a semana inteira Com um dos maiores YouTubers Do Brasil Vocês devem estar curiosos aí, né? Pois é Vai ser assim Um momento muito especial No meu canal Porque É, o cara demonstrou assim A maior boa vontade De realmente querer me ajudar Entendeu? E E quem não gosta de ser ajudado, né? Então Estou tentando já tirar umas férias Já há algum tempinho E Como eu comentei com esse amigo meu Que eu Estava querendo ir para Miami Ele falou Eu também estou querendo tirar umas férias Então Então por que a gente não combina E A gente se encontra lá Vamos ficar lá uma semana então Curtindo as praias Vou gravar bastante coisa para vocês Aqui para o canal E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque Miami é uma cidade Maravilhosa, né? Quem não gosta de Miami? Bem Quem conhecer Miami Eu já gosto Imagina depois que eu conhecer Eu vou querer estar lá Pelo menos uma vez A cada seis meses, né? Bem Quem já ouviu falar da Marshalls? Vou dar uma entrada agora na loja Vamos dar uma olhada aqui Se alguma coisa que me interesse Por que que eu gosto da Marshalls? A Marshalls é uma loja que tem marcas Várias marcas, né? Sabe aquelas lojas que você vai Que só tem uma marca ou duas? Aqui não Aqui eles tem Várias marcas Essa incorporação aí Internacional É uma marca muito boa Harmonia Exchange Calvin Klein Ralph Lauren Lacoste Michael Kors Galera, essa sessão aqui É a sessão de promoção De especiais Vou mostrar para vocês Algumas coisas aqui Galera, o que acontece aqui É o seguinte O verão está começando Então o inverno acabou Então o que eles fazem? Eles colocam essas roupas De inverno, por exemplo O inverno acabou Eles colocam quase que 80% de desconto Olha só Calvin Klein Olha aí o preço 23 dólares e 96 centavos O preço normal Vai até de 100 dólares Entendeu? Então essa sessão aqui Na loja Marshalls Se você tiver a oportunidade Um dia de visitar Você consegue economizar bastante Galera Eu acabei de ver algumas roupas Aqui na Marshalls Vou voltar aqui Para comprar as roupas Porque eu acho que Mais ou menos Já escolhi uma roupa Que eu vou usar Na gravação De um videoclipe novo Pois é Estou indo para Miami Claro que eu vou estar de férias Mas também Vou estar gravando Um videoclipe novo Lá galera Pois é Loucura O que está vindo por aí Bem O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou deixar vocês Na expectativa E eu quero que vocês Tentem adivinhar Quem vai ser A pessoa com que eu vou me encontrar Qual o youtuber Que eu vou me encontrar Lá em Miami Eu vou deixar uma dica Para vocês Ele tem Mais ou menos 13 milhões de seguidores No youtube Então eu quero ver Se vocês vão conseguir Sacar A charada Quem é esse cara? Ele faz muito sucesso E realmente É merecedor De todo sucesso Porque é um cara Muito humilde E poder passar Uma semana Com esse cara Vai ser algo assim Muito especial Na minha vida Muito especial Também para o canal E Tamo juntos Galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês Então na expectativa Eu quero ver O comentário De todo mundo Eu quero ver Quem que você acha Que realmente Esse Youtuber Que está vindo Para Miami Para a gente passar Uma semana juntos E tal Porque Porque nós precisamos De férias Né galera Precisamos descansar Também E Então é isso Meu povo O vídeo vai ficando aqui Mais uma vez Eu quero lembrar vocês Não deixe De participar Do sorteio Se você Ainda não está Participando do sorteio Galera Não perca tempo Aí embaixo Tem um link Do meu videoclipe novo E tem também O link do meu Instagram Então o que você tem Que fazer é o seguinte Galera Participa do sorteio Aí embaixo também Compartilhe o link Do meu videoclipe novo No seu Facebook E vai lá Começa a me seguir No Instagram Também E deixe lá na última foto Hashtag Inscrito do Youtube Que você pode ser Um dos dois ganhadores Do sorteio Dos 300 reais 300 reais para cada um Que eu vou estar sorteando Uma gravinha legal né gente No final do mês agora De junho E é isso Deus abençoe Realize todos os sonhos Do seu coração E no próximo vídeo Eu prometo Eu vou falar para vocês então Quem é Esse cara Que é o meu ídolo É um cara Muito humilde Uma pessoa Que realmente merece Todo o sucesso Que tem Alcançado E poder passar Uma semana Com esse cara Vai ser uma experiência Única Paixão todo mundo sente Mas contigo o sentimento É diferente Eu sei que isso é amor Não me canso de pensar Seu corpo eu quero tocar Essa noite de te amar Pra casa eu vou te levar Esse sentimento é o melhor que eu já senti A gente fica bobo O tempo todo tá feliz É algo fora do normal Eu sou o cara Eu sou o cara